Olha, vamos embora, vamos embora agora, agora, ó, 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 no corpo humano, ou seja, no nosso organismo, em condições de aeropiose, pode ocorrer, ó, aeróbico, perceba, existem dois metabolismo do corpo humano, existem três metábulos principais, fotossíntese, que a gente não faz nunca, respiração e fermentação, os dois a gente faz, respiração rende mais, fermentação é fraquinho, rende pouco, respiração, quebra total da glicose, fermentação, quebra parcial, respiração, ocorre na mitocôndria, fermentação, no citoplasma, respiração dividido em três fases, respiração tem três etapas, glicose, cremes, cadeia, envolve a mitocôndria, três fases, ó o três, ó o M aqui, ó o M, envolve a mitocôndria, fermentação não, ocorre F de fermentação, F fora, fora da mitocôndria, no citoplasma, então de novo, existem dois processos energéticos no corpo da gente, respiração, o predominante, e fermentação, que acontece, por exemplo, na câimbra muscular, na fadiga muscular, ok? Respiração, quase toda célula da gente faz, quase toda célula faz respiração, todas que tem mitocôndria fazem respiração, quem é que não faz respiração no corpo humano, raras células, somente algumas células que não usam oxigênio, o único exemplo real são as hemácias, é curioso, a hemácia, que é uma célula do sangue da gente, é uma célula anucleada, mas não é só isso não, ela é anaeróbica, a hemácia não usa o oxigênio, não usa, mas espera aí, a hemácia não é quem transporta o oxigênio, não é quem carrega o oxigênio, é, por isso mesmo, que ela não tem mitocôndria, se ela tivesse mitocôndria dentro da hemácia, ela faria consumo de oxigênio, você pega um chocolate e pede a seu irmão, porque você tem dois irmãos pequenininhos, dois gêmeos, nós focamos, dois gêmeos, e você pega um chocolate e quer que ele guarde, tem dois gêmeos, você vai mandar, ô meu irmãozinho A, ô meu irmãozinho B, leva esse chocolate para guardar, você vai entregar o chocolate para o irmão que adora chocolate ou que odeia chocolate, o que odeia, se ele não gosta de chocolate, ele vai levar o chocolate e guardar, se ele gosta de chocolate, pode ver com medo de chocolate, então a hemácia não come oxigênio, a hemácia é anaeróbica, ela transporta oxigênio sem usá-lo, ela é inerte, ela apenas carrega, vê, isso é uma pegadinha que a questão vai trazer, vê, no corpo humano, em condições aeróbicas, então esquece fermentação, esquece fermentação, é aeróbica, então é glicose, mas oxigênio vão reagir para dar o quê? CO2, água e ATP, é um lugar do corpo que tenha oxigênio, portanto seja oxigenado, e que produza, precisa de energia, será que é fermentação? Não, fermentação não é aeróbico? Não, fermentação não, não é aeróbico? Não, respiração pode ser, fermentação não é, elimina a letra E, elimina a letra B e letra A, aeróbico? Nenhum dos três, ou é respiração nas hemácias ou é respiração nos rins? Viu a pegadinha? Todo mundo pensa, é a hemácia, é pegadinha, emmácia é anaeróbico, a hemácia não transporta oxigênio, transporta. Como ela transporta, ela não come, não gosta. Se ela fosse um carregador de glicose, que consumisse glicose, chegava no destino com pouca glicose. Ela é anaeróbica, a hemácia não faz nada com o oxigênio que entra nela, apenas transporta. Gabarito não é hemácia, é rim. Os seus rins, os seus rins, para filtrar o sangue de forma algrina, gasta muita energia, gasta mais ou menos 10% da energia do corpo. Mais ou menos 10% da energia, é muita energia que ele gasta. E ele gasta energia com aeróbica, ele consome glicose, glicose, e mais oxigênio, respiração celular. Então, célula renal, célula do rim, tem muita mitocôndria. Fui, fui, fui!